Música Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, são 21 minutos pras duas, tamo de volta com o Pretinho Básico E agora é a hora do Doutor Onzeu, é batavente Doutor Maurício Doutor Maurício, trancou Doutor Maurício Agora no Pretinho Básico, bola, bola nas fastas Vai aí Doutor Onzeu Doutor Maurício, deu o Inter, ontem na Libertadores, dois batendo, marcou o teu Doutor Onzeu Não, não marquei Mas teve um argentino que pegou lá Sim, o Jesus O Reboot, sim Nos Santos Argentina, são somados pela primeira mão Como é o nome dele, Doutor Onzeu? Reboot Reboot Como é que é Doutor Onzeu? Reboot Mas foi uma grande vitória, né cara? Foi bom, né Doutor Onzeu? Sim, ganhamos, né, que interessava, né cara Que coisa bem boa E a construtora lá botou uns textos no jornal hoje, né Dizendo que vai construir o Beira Rio Essa construtora vai acabar furando, cara Será que vão mexer no vestiário lá, Doutor? Sim, vão ter que mexer, né cara? E como é que vai ficar o vestiário? Vai ficar lindo Vai ficar tudo bem lá no vestiário, né? Lindo Tá tudo tranquilo, cara Que coisa boa Ontem encontrei o Potter ontem no vestiário lá Encontrou o Potter? Sim, tava querendo camiseta nova Vai comprar, né? Vai comprar Tem a venda ainda, Alessandro Vai comprar essa, mano, é? Filho saco Né, tá, manda ele comprar a camiseta Vai comprar a camiseta, cara? Isso, é isso aí É merda, hein? Enogar o chão, o Juventude ganhou mais uma Deus, o Libre, também o Ju, né? Ganhou mais uma, né? O Avenida, né? O Avenida E o Nocatarinense, o Havaí, enfiou cinco No pobre, no Martírio, Guia O Marcelo, você tá apanhando muito Tá apanhando, tá apanhando mais que o Camboriú Camboriú, Camboriú Se não gostou da praia, vai pra outra praia E o Grêmio comprou o Souza De novo, doutor Cagena Não tinha mandado embora É outro É outro? É outro? É um menino de 22 anos que jogava no Vasco O Vasco foi pro Porto O Porto de Lisboa O Grêmio pagou 3 milhões e meio de euros É, um jogador com 22 anos O Inter contratou o Tátulo por menos de um milhão e meio de euros Contratou o Tátulo Ele tava encostado no espanhol de Barcelona Porque ele tava absolutamente encostado Eles chegaram lá, ele queria jogar Ah, tá, vai embora, óbvio Tá perdendo dinheiro com esse argentino E o fenomenos começou bem Ele tem bola, tem bola Só porque tem quatro estrangeiros O outro argentino que pode estar vindo pro Grêmio é o Facundo Facundo Que é do que tá jogando na Ucrânia Mesmo lugar, a gente tava jogando o Marcelo Moreno E a Monique, do BBB Ela abriu, né, os Tavos A gente sabe que jogador, né Ela disse que apanhou da mulher com o jogador Do jogador Num shopping de Porto Alegre, tomou umas piadas Mas por que, hein, doutor Cabello? Porque ela tava dormindo com o marido Com o jogador? Mas era só dormindo E aí ela contou também Ela disse que era barrigudinho o jogador Tinha uma festinha Tinha uma festinha de... Não tá mais creme Uma festinha na casa do jogador E aí a mulher do jogador ficava reclamando Falando o nome da Monique E aí o jogador se tapou de novo e foi pra casa Foi esse jogador que pagou o silicone da Monique Que hoje é compartilhada por... Pelo país inteiro E a Monique, a Monique ela se diz, né Isso não é a gente que tá fazendo com a faculdade E ela apanhou da mulher do jogador e de uma mulher de outra jogadora Dois jogadores Duas foram atrás dela Cagaram a louca pau Talvez o silicone mais conhecido do Brasil, né Dois ex-colegas, né Uma salve de bombas à Monique A Monique atrapalhou muito o time que esse jogador jogava Porque às vezes ele não jogava nada Ele era meio que o centro do time Que isso já estava me fazendo com a época Dois oxigênio E aí E aí